Olá, sobrevencialistas, eu sou o Juro Lobo e hoje eu tenho dois avisos pra você. O primeiro aviso é que, infelizmente, não vai ter vídeo esse final de semana. Agora é sábado, sábado de noite, eu vou soltar isso daqui a pouquinho. E acontece o seguinte, eu tinha que tirar esse dia ou pra gravar e poder soltar o vídeo pra vocês, ou começar a mexer na reforma. Reforma? Como assim? Olha só, eu tô pintando aqui uma parede do quarto e eu vou separar este ambiente inteiro aqui pra criar um local só pra gravar dentro da minha casa. Então, ao ter um cenário apropriado, que dê uma imagem bacana, que me dê recursos pra fazer as coisas, eu vou poder produzir vídeos com maior frequência. E melhor ainda, ter um lugar legal pra filmar dentro da minha casa vai me permitir continuar aqueles projetos como o do painel solar, fazer a parte teórica da área de rastreamento e tudo mais. Então, entenda que, tudo bem, é triste não ter vídeo nesse sábado, mas isso é por um bom motivo. Então, segura as pontas que enquanto isso eu vou, olha só, eu não sou um pintor profissional, então eu tô me sujando inteiro nesse processo. Mas eu acho que vai ficar legal, até semana que vem a gente já entra na rotina normalmente. Eu vou ficar até quarta-feira aqui correndo pra conseguir fazer isso aqui acontecer, tá bom? Segundo aviso é que vem novidade grande por aí. Olha só, em tudo quanto é vídeo de review, de análise de equipamento, sempre tem gente perguntando, Júlio, onde eu compro? Quanto custa? Como que eu faço pra comprar? E eu cansei disso e decidi resolver essa situação. Então, nós estamos há três meses trabalhando por baixo dos panos, atrás de uma cortina, e elaborando uma ideia diferente que vai ajudar você a resolver esse tipo de pergunta aí. Então, não vou falar muito sobre o assunto, só digo o seguinte, espera que vai vir coisa muito legal por aí, beleza? Então, eu fico por aqui, tenha paciência comigo, se você puder dar um gostei aí nesse vídeo, só pra você falar que apoia essa nossa iniciativa e pode ter certeza que todo esse atraso e mudança é pra melhor, beleza? Então, eu fico por aqui, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.